E consultoras técnicas da Bolsa de Comércio de Rosário, na Argentina, divulgaram um boletim que mostra que a safra 2017-2018 do país vizinho deve ser recorde, com áreas aumentando para o trigo, para o girassol, e o trigo também, entre outros cereais. E uma redução na ordem de 2% para as áreas de soja. Essa imagem que você está vendo aí nós mostramos durante esse ano por conta dos alagamentos que ocorreram na Argentina. A área plantada esse ano deve aumentar 500 mil hectares, ou 1,15%, para 32 milhões e 700 mil hectares. Mas olha só, essa temporada 16-17, os argentinos tiveram excesso hídrico que afetaram grande parte da área agrícola e frustraram também as intenções de plantio, sobretudo nas províncias de Buenos Aires e La Pampa, essa área mais alagada que chega a fazer um espelho d'água, ela é a La Pampa, que teve uma situação real de ficar embaixo d'água. As estimativas em relação ao que aconteceu à Argentina nessa temporada 16-17, são de perdas de até 1 milhão de hectares, totalmente perdidos embaixo d'água, por conta de uma forte umidade causada por todo esse alagamento. Vamos mostrar alguns números, já que a área total da Argentina vai subir, nós trazemos aqui o destaque em relação a essa elevação. As informações sendo a Bolsa de Comércio de Rosário, na temporada 16-17, foram ocupados 32 milhões e 200 mil hectares, sobe para 32 milhões e 700 mil hectares. Aqui uma alta de 1,15%, isso não chega, não parece que é uma grande diferença, mas é uma diferença de 500 mil hectares, o que para um país do tamanho da Argentina, com a qualidade de terras que tem, sim, é uma situação bastante interessante. Com base nas médias de rendimento para os principais cultivos, e o que aconteceu tanto no ano passado quanto também na média dos últimos anos, a estimativa é de uma safra geral argentina maior, isso mesmo, a Argentina deve ter uma safra geral de grãos maior. Vamos ver esses números, então, aqui comparando a safra 16-17 com a 15-16 e a 17-18. Na 15-16, os argentinos produziram 107 milhões de toneladas de grãos. Na 16-17, chegou a 125 milhões 730 mil toneladas. Na 17-18, a estimativa dessas consultoras da Bolsa de Comércio de Rosário é chegar a 127 milhões de toneladas. Esses números aqui mostram uma diferença entre a 17-18 e com a 16-17 de alta de 1%. Em relação a 17-18 com a 15-16, a alta é de 15% sobre a produção geral de grãos dos argentinos. E agora, onde vai crescer? Porque logo no começo, quando comecei a falar dessa notícia, eu dizia que a soja reduz. A soja vai ter uma queda de ocupação diária de 2%. De acordo com a Bolsa de Rosário, isso acontece por conta das dificuldades, principalmente de rentabilidade dos argentinos. E com isso, já há muito tempo que não acontecia, a área ocupada com soja deve ficar abaixo de 19 milhões de hectares. Mas vamos mostrar antes aqui o que acontece com as culturas que aumentam, como a milha, de milho, por exemplo, na qual a rentabilidade, pelo menos para os argentinos, foi melhor. Veja só os dados, trazendo aqui o que acontece de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, aqui são estimativas para a temporada 17-18. A de milho, a área deve subir para 6 milhões e 300 mil hectares, uma alta de 7% na área. Milho para os argentinos, aqui a gente ressalta o que a Bolsa de Rosário está falando, foi uma situação mais interessante na temporada 16-17. O girassol deve ocupar 2 milhões de hectares, com uma alta de 5% na área ocupada. Já o trigo, 5 milhões e 450 mil hectares, com uma alta de 2% na área ocupada. Por outro lado, a soja deve amargar uma queda mesmo. A queda na área ocupada com soja deve cair de 2% na visão da Bolsa de Comércio de Rosário, ficando com 18 milhões e 700 mil hectares ocupados com a oleaginosa. Mais uma vez, ressalto que, de acordo com essa instituição da Argentina, isso se deve à rentabilidade, que no caso para o milho, remunerou melhor o produtor da Argentina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.